E vamos agora ao comentário de Josias de Souza, que fala direto de Brasília. O primeiro debate presidencial de 2022 foi marcado por uma inversão de papéis. Lula e Bolsonaro, os protagonistas da corrida presidencial, perderam a pose e as estribeiras, respectivamente. Deixaram de aproveitar uma oportunidade. Pior, viraram a oportunidade que os coadjuvantes aproveitaram. Ironicamente, o bom desempenho de Simone Tebet, vitoriosa no debate, e de Ciro Gomes, dono do segundo melhor desempenho, é uma boa notícia para Bolsonaro. A novidade é péssima para Lula. As pesquisas mais recentes apresentaram Lula em posição vantajosa, na margem de erro, para obter uma vitória no primeiro turno. As chances de o candidato petista prevalecer antecipadamente diminuem na proporção direta do eventual crescimento da taxa de intenção de votos de Simone e de Ciro. Há pouco mais de um mês da eleição, é improvável que os azarões disparem como foguetes dos patamares que ostentam atualmente, abaixo dos dois dígitos, para o segundo turno da eleição. Entretanto, qualquer oscilação positiva de Simone e de Ciro mexe na proporção dos votos válidos, ajudando a empurrar Bolsonaro para um segundo round contra Lula. Os rumos do debate foram definidos em dois momentos. Num, Bolsonaro presenteou Simone Tebet com um ataque misógino à repórter Vera Magalhães. A jornalista mencionou o descaso inicial do governo com as vacinas contra a Covid e endereçou a Ciro Gomes uma pergunta sobre a queda na cobertura vacinal contra outras doenças no país. Escalado para comentar a resposta de Ciro, Bolsonaro chamou Vera Magalhães de vergonha da imprensa. Simone chiou fora do microfone e foi taxada pelo presidente de vergonha do Senado. Explorado durante todo o debate, sobretudo por Simone e pela inexpressiva Soraya Tronik, o destempero de Bolsonaro foi visto até pelos aliados como fator de elevação da rejeição do presidente junto ao eleitorado feminino. Lula ficou zonzo ao ser torpedeado por Bolsonaro na abertura do debate com uma pergunta sobre corrupção na Petrobras. Ele se esquivou de responder, sacou a mesma colinha que havia utilizado no Jornal Nacional para enumerar as medidas anticorrupção adotadas nas gestões petistas. Ficou evidente que Lula não se livrou da bola de ferro da corrupção, pois a anulação de sentenças pelo STF e a posterior prescrição dos crimes atribuídos a ele não fizeram sumir a roubalheira que marcou a era petista. Seja como for, o primeiro confronto direto entre os candidatos não teve o condão de alterar os rumos da disputa presidencial. A palavra-chave continua sendo polarização. Se Simone e Ciro soluçarem positivamente nas pesquisas, cresce a chance de um embate entre Lula e Bolsonaro ser empurrado para a segunda fase. Boa noite.